CAPÍTULO 1149, RESPEITO TRADUÇÃO LORDE ATROCITOS REVISÃO LACHO É O PADRIN PATRIARCA Os membros da família presentes no campo das artes marciais todos baixaram a cabeça em respeito, como se estivessem se curvando a um imperador. Ninguém esperava que um pequeno problema entre dois discípulos do reino do núcleo da origem teria chamado a atenção do patriarca da raça carneiros dourados do fogo ardente. VENHA COMIGO Siliuã olhou friamente para Zaufeng e falou VOX As duas figuras então desapareceram. No terreno proibido da raça carneiros dourados do fogo ardente havia um palácio de ouro. Embora este lugar fosse proibido, não havia guardas por perto ou qualquer sistema de defesa. Isso porque o próprio patriarca da raça carneiros dourados do fogo ardente era o mais forte. Qualquer poder de quatro estrelas no antigo reino desolado dos deuses precisava de pelo menos um deus verdadeiro. Aos olhos das forças de duas e três estrelas, os especialistas deus verdadeiro eram os verdadeiros especialistas do reino. Apenas uma palavra de um deus verdadeiro poderia decidir seu destino. Dentro de um salão dourado espaçoso, mas silencioso, patriarca, eu trouxe. O segundo ancião permaneceu respeitosamente ao lado. Na frente do salão estava um ancião com cabelos brancos e uma aura mocha. Essa pessoa era o patriarca da raça carneiros dourados do fogo ardente, deus verdadeiro céu ardente. Seus olhos se abriram repentinamente e dois raios de luz dourada olharam para Zaufeng com força ilimitada. Humano, qual é o seu objetivo em causar problemas na raça carneiros dourados do fogo ardente e ferir meus membros do clã? A voz do deus verdadeiro céu ardente ressoou pelo salão. Todo o salão pareceu congelar. Apenas levantar a mão ou o pé exigia que alguém enfrentasse essa pressão massiva. O segundo ancião sentia que até respirar era difícil, mas Zaufeng tinha uma expressão calma e aura firme. Este aqui quer apenas obter alguns recursos da raça carneiros dourados do fogo ardente contando com a minha força. Zaufeng foi direto ao ponto e olhou para deus verdadeiro céu ardente. Já que ele estava no antigo reino desolado dos deuses por um tempo, Zaufeng basicamente entendia as regras deste mundo. De acordo com seus palpites, o deus verdadeiro céu ardente deveria ser um deus verdadeiro de primeiro grau relativamente antigo. Se o deus verdadeiro céu ardente tivesse uma arma divina, então sua força provavelmente seria ainda maior do que o deus verdadeiro Tianfa quando ele desceu para a zona do continente. Um deus verdadeiro de primeiro grau era o suficiente para destruir toda a zona do continente, mas Zaufeng não era mais o Zaufeng daquela época. No mínimo, se ele se concentrasse em correr, não havia nada que o deus verdadeiro de primeiro grau pudesse fazer com ele. O que você quer? As sobrancelhas do deus verdadeiro céu ardente se franziram. Nenhuma força rejeitaria especialistas. Contanto que o não fosse de uma força oposta e fosse forte o suficiente, eles poderiam trabalhar juntos. A força que Zaufeng acabou de exibir um momento atrás facilmente superou os semideuses normais. Sua verdadeira força estava provavelmente no mesmo nível do primeiro ancião da raça. 1. Recursos de cultivo. 2. O mapa da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Zaufeng disse a eles o que queria. Patriarca, o passado desta pessoa não é claro e muito provavelmente pode ser um espião enviado por outras raças. Devemos fazer uma pesquisa completa antes de tomar uma decisão. Se Liyuan disse imediatamente. Era óbvio que ele não gostou da atitude de Zaufeng. Além disso, Zaufeng havia matado um de seus descendentes na frente de tantas pessoas, o que o fez perder muito a face. Embora ele não estivesse confiante de que poderia derrotar Zaufeng pessoalmente, o patriarca estava presente, então ele obviamente estava pensando em como assustar Zaufeng. Este aqui vem de um lugar muito distante e não sabe nada sobre este lugar. É por isso que eu quero o mapa em primeiro lugar, Zaufeng disse como uma expressão calma. Pirralho, os mapas são extremamente importantes e preciosos no antigo reino desolado dos deuses. Eles são um símbolo de status e não são facilmente obtidos. O deus verdadeiro céu ardente disse com interesse. O antigo reino desolado dos deuses estava cheio de incontáveis perigos, e a natureza estava sempre mudando, então o mapa detalhado era extremamente útil. Além disso, cada centímetro de terra estava sendo disputado a cada momento por diferentes raças ou poderes, então quanto mais recente o mapa, mais precioso ele era. Se for esse o caso, então terei que ir a alguma outra raça nas proximidades. Zaufeng disse com um sorriso e se preparou para sair. Teste-o. Deus verdadeiro céu ardente enviou uma mensagem para Siliuã. Você acha que este é um lugar onde você pode entrar e sair como quiser? O rosto de Siliuã ficou frio quando uma lança dourada apareceu em sua mão. O ivo furioso do fluxo dourado. Siliuã assinou com a lança dourada em chamas, e chamas douradas que poderiam derreter qualquer coisa instantaneamente apareceram ao seu redor. Bum! 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 Ondas douradas encheram o céu e avançaram em direção a Zaufeng. Arma divina inferior. A expressão de Zaufeng mudou. Uma arma divina inferior apareceria apenas uma vez a cada duas dezenas de milênios na zona do continente. Apenas um pequeno número de semideuses tinha uma. No entanto, o antigo reino desolado dos deuses era diferente. A maioria dos semideuses tinha arma divina inferior, e às vezes, eles até tinham mais de uma. O que Siliuã tinha era uma de alto grau. Voix. A figura de Zaufeng disparou em direção ao Siliuã coberto de chamas. O que? A expressão de Siliuã mudou dramaticamente. Ele originalmente pensou que Zaufeng iria pelo menos pegar uma arma para revidar, mas Zaufeng estava atacando com os punhos vazios. Bum! Chamas douradas se agitaram e relâmpagos explodiram quando a figura de Siliuã bateu em uma parede. Como o salão estava sob a proteção do Deus verdadeiro Céu Ardente, nenhum dano foi feito. Como isso é possível? A expressão de Siliuã se transformou em choque. Nesse momento, Zaufeng olhou para a lança em suas mãos com um sorriso. Esta lança era a arma divina inferior de Siliuã. Na troca agora mesmo, Siliuã foi derrotado em um movimento, e até mesmo sua arma divina inferior foi levada por Zaufeng. Siliuã ficou totalmente chocado e suor frio escorria por suas costas. Ele originalmente pensava que, embora Zaufeng pudesse derrotar o quinto ancião com apenas um movimento, ele era apenas um pouco mais forte do que o quinto ancião. No entanto, Siliuã também foi derrotado em um movimento, assim como o quinto ancião. Vox. A arma divina inferior foi colocada no mundo espacial e nevoado por Zaufeng. Obrigado pelo presente, ancião Si. Eu vou indo agora. Zaufeng riu e continuou a sair. Já que seu estado de existência atingiu o nível de um deus verdadeiro, ataques de qualquer pessoa mais fraca do que um deus verdadeiro não faria muito dano a ele. Mesmo que ele estivesse no antigo reino desolado dos deuses agora, ainda era o mesmo. Pequeno amigo, vá devagar. Sua força é suficiente para obter o mapa da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. O deus verdadeiro Céu Ardente disse com um sorriso fraco. Agora mesmo, ele propositalmente deixou Siliuã testar a verdadeira força de Zaufeng, mas ele só podia ver uma coisa da troca. Um corpo divino. Embora Zaufeng estivesse apenas nos estágios finais do reino da luz mística, seu estado de existência havia alcançado o nível de um deus verdadeiro. Ele cultivou uma profunda técnica de fortalecimento do corpo, permitindo que seu corpo se equiparasse a um corpo divino. Foi por causa disso que Zaufeng foi capaz de ignorar completamente o ataque de Siliuã e roubar sua arma divina inferior. Acabei de lembrar que ainda estou sem algumas armas. Zaufeng parou e revelou um sorriso astuto. Siliuã abaixou a cabeça envergonhado. Sua arma divina inferior havia sido levada por Zaufeng, e agora o último estava dizendo que ele ainda não tinha armas. O pequeno amigo Zau não precisa se preocupar com isso. O deus verdadeiro céu ardente hesitou por um momento antes de dizer com um sorriso fraco. Ok, então estarei esperando. Zaufeng sorriu levemente e se curvou antes de sair. Patriarca, ninguém conhece a história daquele pirralho, e ele é extremamente ganancioso. Nós realmente precisamos tomar emprestado seu poder. Siliuã estava um pouco infeliz. Depois de perder sua arma divina inferior, Siliuã pode nem mesmo ser páreo para o terceiro ancião agora. A força dele é maior do que você pensa, e a situação atual da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente não é muito boa. Desaparo passou pelos olhos do deus verdadeiro céu ardente enquanto ele suspirava levemente. Depois de deixar o terreno proibido, Zaufeng se mudou. A situação da raça Ovelhas de Jade Verde também ficou boa, e eles receberam um tratamento melhor da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Eventualmente, todos da raça Ovelhas de Jade Verde chegaram do lado de fora do salão de Zaufeng. A raça Ovelhas de Jade Verde nunca esquecerá a gratidão do senhor Zaufeng. Não podemos recompensá-lo, todos da raça Ovelhas de Jade Verde se ajoelharam no chão. Levantem-se. Não posso ficar aqui para sempre. Para ser respeitado pelos outros, vocês têm que confiar em sua própria força. Zaufeng suspirou. A raça Ovelhas de Jade Verde, entende-os da raça Ovelhas de Jade Verde, tinham olhares decisivos. Em vez de ser punido pela raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente por causar problemas, ferindo gravemente um membro do escalão superior e matando-se Jilua, Zaufeng foi respeitado pela raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Tudo isso por causa da força. Por outro lado, a raça Ovelhas de Jade Verde não fez nada de errado, mas teve que se desculpar mesmo depois de ser humilhada pela raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. No momento, a raça Ovelhas de Jade Verde estava apenas sendo protegida por Zaufeng. Assim que Zaufeng partisse, seus tatus cairiam mil metros e eles seriam intimidados mais uma vez. Zaufeng entrou em reclusão mais uma vez após a partida da raça Ovelhas de Jade Verde. Zaufeng começou a multitarefa no mundo espacial e nevoado. Ele primeiro cultivou a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos para consolidar e fortalecer sua fundação. Ele logo seria capaz de alcançar com sucesso os estágios de pico do reino da luz mística. O segundo de seus pensamentos absorveu os símbolos do relâmpago da tribulação divina e usou o poder do relâmpago da tribulação divina para refinar seu corpo sagrado do relâmpago. Os símbolos do relâmpago da tribulação divina sempre foram o golpe matador de Zaufeng, e ele começou a absorvê-lo sem se preocupar depois de obter o cristal divino do relâmpago da tribulação. Isso poderia aumentar sua força e refinar seu corpo sagrado do relâmpago. Zaufeng usou o terceiro de seus pensamentos para aumentar o nível de compreensão. Vox. 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 Três frutas flutuaram na frente de Zaufeng. Neste momento, vários pequenos orifícios estavam presentes nessas frutas, então mais intenção foi levada em direção a Zaufeng. Zauvang e Zauvang estavam cultivando não muito longe de Zaufeng, e a intenção também foi muito útil para eles. Força é tudo. Zauvang tinha um olhar decisivo. Embora seus tatus na raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente não fosse ruim, os poderes de quatro estrelas eram apenas existências de nível médio no antigo reino desolado dos deuses, na melhor das hipóteses. Não havia nada para ficar feliz. Além disso, a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente era o poder quatro estrelas mais normal e mais fraco. Eles só tinham um deus verdadeiro de primeiro grau, que estava chegando ao fim de sua vida. Foi por causa desse problema que a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente precisava urgentemente de outros especialistas e, portanto, era muito respeitosa com Zaufeng. Se fosse uma força de quatro estrelas e meia, eles não precisariam da ajuda dele. A raça espiritual é pelo menos uma raça cinco estrelas. O coração de Zaufeng estremeceu. Se ele fosse para a raça espiritual com sua força atual, seu resultado provavelmente seria o mesmo que a raça Ovelhas de Jade Verde quando eles chegaram à raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Si Llewam chegou à casa de Zaufeng dez dias depois. Zaufeng, este é um mapa que a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente criou. Si Llewam tirou uma tira de Jade que estava em volta em uma técnica secreta única.